Apple pode continuar usando a marca iPhone no Brasil. A decisão é dos ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 2013, a Apple ajuizou a ação para conseguir a anulação parcial do registro da marca iPhone pela Gradiente. A Apple sustentou que desde 2007 utiliza a marca, atendendo a todos os requisitos legais exigidos pela lei que regulamenta a propriedade industrial. O processo foi iniciado porque a IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, registrou em 2008 no INPI o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a marca G Gradiente iPhone, para denominar-se os aparelhos eletrônicos e acessórios. A ação foi movida contra a Gradiente e também contra o INPI, com a alegação de que o registro foi feito de forma equivocada, porque a Gradiente usa o termo iPhone apenas para descrever a função de acesso à internet, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca. Na defesa, a IGB alegou que, quando a Apple iniciou as vendas dos celulares no Brasil, a Gradiente já tinha pedido registro há mais de seis anos e que a letra I do termo iPhone indicava, na verdade, uma inovação na produção dos aparelhos. Em primeira e segunda instâncias, o pedido da Apple foi considerado válido, mas a IGB e o INPI recorreram ao STJ. Os ministros da quarta turma negaram o pedido. O relator do Recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto e ressaltou que o uso isolado da marca iPhone por qualquer outra empresa que não a Apple poderia causar prejuízos, mas que a marca mista Gradiente G iPhone não prejudica nenhuma das duas empresas, porque não induz os consumidores a erro.